Oi bonitas, hoje nós vamos fazer esse body doll pra dormir e com molde grátis. Eu costumo, eu costumo não, eu prefiro fazer primeiro eu escanear os moldes pra eu mostrar cada parte do molde pra vocês. Porém hoje eu quero gravar e estou sem tempo de primeiro escanear. Então eu estou gravando aqui com o meu molde que eu já tenho, que é esse que eu vou escanear depois, ainda não está escaneado. Lá vocês vão ter aquele passo a passo de colar, de recortar e colar, eu acho que todas as pessoas que tiram molde da internet já devem saber. E quando colar eles vão ficar assim. Gente, lá eu vou deixar explicar o molde, mas é o que eu vou explicar. Essa parte de trás, nesse caso aqui, ele é mesmo menor do que o da frente. Que a gente é acostumado às costas ser aqui, nesse sentido que é o sentido da... Eu vou virar assim, gente, pra câmera e não pra mim, né? Tá vendo as costas aqui? Ela é um pouco mesmo menor, porque ele tem um decote maior. Ó, aqui, ó, é essa parte aqui, aqui é frente e costas. Essa parte, gente, que vocês vão colar lá, não tem costura, ele vai ser cortado aqui inteiro. Depois você vai colocar os dois e costurar. Eu prefiro, eu não estou fazendo isso porque o meu tecido não dá. E isso é um dos motivos das quais eu estou já gravando com esse tecido, porque eu preciso dessa cor. Eu prefiro dobrar o meu tecido, é, pelo lado, avesso pra cima e cortar. E já dar uma pinete pra não sair do lugar, pra depois eu não correr o risco de tá pregando errado. Frente com costas que não vai dar certo, vão ter que deslaixar. E a parte superior do nosso molde. Eu vou pegar uma ali pra vocês verem. A diferença é que no meu, que eu fiz ali, tem só a renda. Mas esse vai ter a renda e o tecido. Isso aqui é um microfibra que tem bem elasticidade. É quase que nem uma meia. Mas não é meia, mas grossinha um pouquinho. E aí vocês vão cortar quatro vezes no forro, que é o mesmo do short doll. E na renda, que no caso, é esta aqui. E as alças, gente? As alças eu não costumo pôr no molde porque... Olha, as alças são isso aqui. São tirinhas cortadas no sentido do comprimento do tecido. De três centímetros. Vai passar aqui na overlock. Considerando que o ponto da overlock é largo, isso aqui vai ter mais ou menos um centímetro ao fim. E depois vai desvirar com o que você tiver. Eu tenho esse agulhão aqui que eu comprei em Goiânia. Olha, tá vendo? É uma mão na roda. Mas vocês viram aí de costume, de sua preferência. As alças vão ter 70 centímetros por conta do decote. Explicações de nada do corte e do molde. Agora a gente vai cortar para partir para a montagem da nossa peça, ok? Cortada é a parte de baixo do nosso body doll. Essa parte aqui, gente. Olha só. Essa parte aqui. Tá vendo que a costura é no centro e aqui não tem costura. Eu esqueci de comentar na hora de explicar sobre o corte do molde, que essa fita aqui, ela tem 4 centímetros de larguras. Que eu cortei aqui dessa, né? Que essas, as minhas rendas que eu compro para lingerie, eu só compro de 17 centímetros. Porque dá para fazer, tanto é colocar uma barra, quanto, por exemplo, fazer um corpinho que nem este daqui. Estão vendo? Então, já para economizar, eu já compro todas de 17 centímetros. Agora, outra coisa também que eu esqueci de falar, não menos importante, é que essa parte aqui de cima, do forro, tem 1 centímetro a menos do que a parte que vocês vão cortar na renda. Tá bom, gente? Bom, gente. Aqui a gente vai cortar. Eu já cortei a parte do forro. Aqui é 4 vezes na malha e 4 vezes na renda, se você for optar por ser forrado. Este aqui que eu fiz, não sei se você, olha, dá para perceber, ele não tem nenhum forro, que eu achei muito bonitinho. Esse aqui eu estou fazendo para fazer um post no Instagram. Então, a pessoa que vai pousar para mim, ela quer que ponha um forro para, é óbvio, não ficar mostrando totalmente nu. Mas, nada te impeça que você faça só na renda. Gente, esse molde aqui, o contrário, molho aqui, o contrário daquele nosso anterior, que é do bustiezinho com a calcinha, esse sim tem que cortar espelhado. Aquele lá eram partes iguais, então, tanto fazia. Esse aqui não, você tem que cortar espelhado, porque estão vendo que essa parte é diferente dessa. O que é cortar espelhado? É, se eu cortar com a face virada para cá, da próxima vez, eu vou ter que cortar com a face virada para lá. Voltei para dar uma dica de aproveitamento. Olha, nós vamos ter uma barra. Para aproveitar mais a minha renda, eu não vou simplesmente cortar aqui e depois cortar aqui e ficar em pedacinhos. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar desse jeito aqui e depois eu vou cortar o contrário, assim, porque também vai ficar espelhado. Para que isso que for sobrando aqui, eu possa reaproveitar aqui, ó, na barra. Vamos começar a montagem, vamos começar pela parte superior do nosso body doll. A primeira coisa que nós vamos fazer é passar uma overlock nas laterais de todos os forros, que no total são quatro partes. Fez isso, o que é que a gente vai fazer? Aqui, no meu caso, o meu forro não vai ser embutido. Assim sendo, o que é que a gente faz? É, lado avesso do forro virado para mim, lado direito da renda, em cima do forro aqui. Aqui, na parte superior, onde vai as alças, eu costumo deixar meio milímetro a mais passando do forro. E a outra parte, lado avesso para mim. De forma que essas duas rendas ficam direito com direito. E a outra parte do forro, lado avesso para mim, assim. Gente, fazendo um sanduíche. Um sanduíche com forro, as duas rendas e forro. Passa um overlock aqui, ó, em toda essa extensão. Ficando desse modo. Aí, quando nós abrirmos, o que é que vai estar? Vai estar assim. E o forrinho fixo aqui, uma vez que ele não é embutido. Gente, o estortinho é isso, né? O molde é basicamente isso. Vocês vão saber lá, né? Vão passar um overlock aqui, ó. Unindo frente com frente. E costa com costa. Aqui eu já preguei a minha fitinha de netificação nas costas. Com também o intuito de marcar. Nós sabemos que é essa costa aqui, é ligeiramente mais baixa do que a frente, né? É menor. O que que a gente vai fazer? Você pega aqui, ó, depois de estar costurado, a gente vem aqui, une aqui no meio, né? Que na verdade a costura é no meio. E vai dar um pique. No meio. Aqui é a metade. Dando um pique no meio, a gente vai dobrar, olha, a lateral com metade. Aqui, ó. Vejam bem. Aqui, ó. Na quarta parte da circunferência. Falando em um bom português, na metade da metade. E do outro lado também. Agora, tendo isso, né? A gente já sabe as marcações, metade da metade. A gente vai virar. Virou, fica assim. Sabemos que aqui é a frente. Agora, nós vamos unir... A nossa parte do corpinho no short doll. Por que esse pique na metade da metade? Porque essa costura vai ficar na metade do nosso short doll. De tal forma que ela passe para cá. Três centímetros. E na outra que vai sobrepor também. E dos lados, ela também passa três centímetros. Pra ficar assim, olha. Olha, tá sobrepondo aqui três centímetros. E aqui, tá passando, além da metade, três centímetros. Pra não ficar muito aqui. Se você quiser, não tem problema. Se você quiser uma coisa mais sexy, mais forte, fica assim. Eu gosto de descer assim, ó. Pra não ficar tão nul, tão mostrando isso aqui. Uma vez que eu faço sem bojo. E eu, né? Essa é a minha opinião. E não das minhas clientes. Eu não tenho peitos. E aí, pra poder fingir. Amenizar mais a falta dele, né? Não tenho modo de dizer, gente. É porque são pequenininhos. Parece dois ovos de padorninha. Eu, nos meus modos, eu acho mais confortável assim. E uma coisa que eu prezo muito nas minhas peças é o conforto. Porque são peças pra dormir. São peças íntimas. E eu acredito que está só bonitinho. É lógico, nós temos as santasias, a moda sex shopping. E aquelas coisas que é pra minuto. Isso aí tudo a gente leva em consideração. Mas levando em consideração que é uma peça que a cliente possa pra querer passar a noite inteira com ele. Aí eu já prezo muito mais o conforto até o lado da frente, gente. Só lembrando. Eu vou colocar aqui, ó. O alpinetezinho aqui. E aqui o que sobra. Né? Eu coloco aqui. E assim também com a outra parte. Coloco a metade aqui. Sempre começa pelo meio. É mesmo porque uma peça ela tem que estar centralizada. Aí eu marco aqui no meio. O que sobra. Eu sobreponho aqui. Aqui eu não tenho uma regra. Sobreponho de lá. Sobreponho de cá. É do jeito que na hora que dê certo. Eu costumo fazer isso aqui, gente, no olhômetro, lá na máquina. Porque eu faço produção. Tô fazendo assim aqui pra vocês entenderem melhor, sabe? Mas é uma coisa que eu, particularmente, eu faço no olhômetro mesmo. Primeiro eu pego uma peça de cá e depois outra peça de lá. Porque eu faço muito. Não dá pra tá fazendo isso em todas as peças. Desse jeito, já tá tudo sobreposto. Eu vou lá na overlock e passar aqui pra vocês verem. Na overlock e vamos fregar a parte da frente do nosso body doll. Se tremer um pouquinho a câmera é porque minha base está em cima da minha mesa aqui do overlock. E aí eu costuro um pouquinho e vou tirando os alfinetes, né? Porque aqui eu tenho que ter cuidado porque eu tô pegando as três peças, né? É o short, a renda do busto e o forro da renda. Vamos lá. Terminamos, né? A nossa partezinha da frente tá pregada. Vou lá na mesa mostrar pra vocês. Colocamos lá, ficou assim, a nossa parte da frente. Agora chegou a hora do elástico. Esse elástico aqui, ele tem 1,5 de largura por 70 centímetros de circunferência. Para quem não tem elastiqueira, que vai colocar manualmente, como é meu caso. Aí eu vou lá e faço aqui um overlock só pra segurar. Porque depois eu vou rebater, né? Na reta ou na galoneira. E vou marcar aqui, gente. Olha, eu gosto de marcar, de marcar. Eu não gosto de dar pink. Porque dependendo do canto, da espessura do seu, da sua lycra, vai dar pra ver o pique no avesso. Aí aqui, ó, eu marco a metade da metade. E a metade da metade. Se você for colocar em aparelho, elastiqueira. Eu até que aparenei, mas tô com preguiça de pegar. Vai deixar aqui um pouquinho aberto a traseira. E depois costurar, não tem problema. É o mesmo resultado, mesmíssimo. Só que é mais fácil, né? Olha, estando assim, a gente vai colocar, vai pegar o elástico no overlock. Regra. O elástico tem que estar sempre para o lado do short. Gravem, não esqueça. O elástico tem que ser rebatido sempre pra esse lado aqui, ó. Do short. Shortinho olhando pra mim. Elástico olhando pra mim. Estão percebendo? Recapitulando, pra não esquecer, pra não ter que desmanchar. Aqui é o short. Meu elástico vai estar sempre entregado para o lado do short. E não vice-versa. Para o lado do busto. Para quê? Quando eu for rebater na reta ou na galoneira, eu bato na reta porque minha reta não tá quebrando ponto, tá regulada. Esse cós fica viradinho para cima. E não o contrário. Porque não é nem um pouco interessante. Entenderam? Aí o que a gente vai fazer? Vai lá. Eu acredito que a maioria das pessoas sai. Colocar. Se você não souber, tem uma gama de vídeos no YouTube ensinando como elastrar aqui na mão mesmo, né? Ou seja, sem ajuda do aparelho. Vai apoiar na parte traseira. Cadê, meu pai? Valei? Na parte traseira. Aqui, ó. Vai apoiar o seu elástico. Aqui eu vou dar só um reforço que ele tá soltando. E vai esticar, colocando meio com meio. Aqui eu dei até uma... Meio com meio. Centro com centro. E fazendo aquele procedimento todo que nós estamos careca de saber. Vou lá no overlock e já volto. Bom, meninas. Depois de colocá-lo lá no overlock, o nosso elástico fica assim, ó. Tomando pra ver. Elástico assim, o que a gente vai fazer? A gente vai rebater ou na galoneira que seja, ou na reta. Eu vou mostrar pra vocês por conta dessa parte aqui, né? Que pode ser que haja alguma dificuldade. Apesar de que não tem. Porque agora é só ajeitar. Deixar bem assim. Pra que não possa ter excesso de tecido. E puxar junto. Mas vamos fazer lá em cima reta pra vocês entenderem. Tá bom? Tá. Bom, bonitas. Aqui é o seguinte. Aqui é a parte de trás. Aonde começamos. Eu sempre gosto de começar pelo ponto de trás. E aqui a regra é o seguinte. Tomando a reta. Me corrigindo, é uma dica. Eu gosto sempre de estar puxando pra cá. Com o elástico ficar bem rente essa parte aqui, ó. Pra depois ele não ficar com falta. Ele fica frouxo aqui. E aqui. E aqui eu vou sempre empurrando pra lá. E aí Aqui, quando chega na blusa, o que que faz? A gente já ajeita do mesmo jeito. Foz pra cima. Estica. Vê aqui se não tá pegando dois tecidos. Não é difícil não. A blusa já tá empurrida mesmo. Estica aqui, ó. Vai como se não houvesse a manhã. Não tem a mesma. É só baixar o pé e se embora. A gente vai fazer isso, obviamente, que em todas as diferenças. Gente, vai colocando o ponto pra lá, pra no final não dar ruquinha. Vamos fazer isso em todas as diferenças. E aqui tá a nossa peça. Depois de rebatir do elástico, eu só vou colocar um laço aqui de fita, de cetim, pra dar um nó. Eu não vou colocar porque eu não tenho hoje. Eu vou comprar amanhã. E, na verdade, eu não mostrei os próximos passos porque são coisas relativamente que não tem tanta complexidade, que era colocar a barra do short e fechar o fundo. E também as alças aqui, ó. As alças vocês colocam da maneira que vocês são acostumados a colocar na peça de vocês, que lhe mais for conveniente. Aqui eu pus uma alça do mesmo tecido, porque eu não tinha nenhuma alça rosê. Porém, entretanto, nada te impeça que você coloque uma alça de sutiã conforme seja a cor do seu body doll. Eu vou fazer agora uma sequência eles preto e eu vou usar a alça de sutiã. A única... Sim, a observação que eu deixo é que aqui a alça é colocada logo quando acaba a parte aqui da renda da frente, entendeu? Vocês coloquem aqui, pra ela ficar bem na lateral mesmo, pra ficar aquele decote maravilhoso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um joinha, compartilhem, se inscrevam no meu canal, pra que a gente possa ficar feliz e colocar mais dicas. Eu vou colocar o lacinho, quando eu tirar foto pra colocar na capa, provavelmente já vai estar com o lacinho. E beijo, até a próxima dica.